Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli Galerinha, vocês estão preparados pro próximo episódio, mano? Porque vai ser cabaloso, hein, mano? Dizeram que no episódio passado, galera, a gente se deparou com a Dolores de novo, tá? E a gente também se deparou com muitos puzzles aqui no jogo, mano Tá cada vez mais complicado a gente saber o significado de cada puzzle, tá? Eu não sei ainda, a gente vai tentar descobrir alguma coisa relacionada a isso neste episódio, tá? Eu me deparei com esse puzzle aqui dos pratos, parece uns pratos, né, mano? Eu me deparei também com uma janela que a gente não conseguia abrir ela E tinha tipo... Ai, meu Deus E tinha tipo um... Ai, ó o cérebro dele enchendo E tinha tipo um... Uma bússola, né, mano? Ai, meu Deus! Dolores! Ó, e tem esse relógio aqui também Que eu ainda não sei o que que é Tá? Em muitos... Ai, que droga Em muitos momentos do jogo, eu tô vendo a hora 3,33 3,33 Eita, pô Tá chovendo lá fora agora pra acabar de arrebentar contra o... Né, meu irmão? Parece estar funcionando corretamente Nossa, mas parece que tá fazendo um barulho extremo agora, né, véi? Parece que tá bem pior, deixa eu... Tomar umas pílulas aqui, né, meu filho? Inclusive tem uma pílula... Uma caixinha de pílula ali, né? Olha aqui Vamos pegar Beleza Guardamos Tá, seguinte, a gente tem uma fita, a gente usou a fita Isso aqui é pro alçapão, chave da garagem, chave do... Como é que chama? Do estoque lá da parada, né? O que que a gente pode fazer, mano? A gente pode fazer o seguinte A gente pode continuar Organizando essa questão Da... Dos espelhos Quebrando os espelhos E ver O que que acontece Tá ligado? Vamos ver aqui Vamos tentar acessar novas áreas Eu não lembro da gente ter vindo na cozinha aqui Depois que a gente pegou a marreta, né? Ou a gente veio É, você pode colocar a vela aqui Legalzinho O que que a gente tem aqui? Tem que olhar tudo, mano Aquele puzzle Aquele puzzle lá A gente vai resolver ele já Tá? Meu Deus, galera Olha ali Cês viram, mano? Riso delirante Ai, meu Deus Ô, Dolores Ué, será que a gente consegue Interagir Interagir Ai, tá Precisa pegar nisso com as duas mãos Pra eu usar Não, tá? Mas larga isso, então Ué Por que que a Carniça da luz apagou? O que que é isso aqui? Vamos olhar tudo, né, mano? Meu Deus Paz Isso, Dolores Era cachaceira, hein, moleque Ó, 3,33 Aqui Tá vendo? 3,33 Tá sempre 3,33 Os relógios Da casa Eu não sei certamente O significado disso, mas Pode ser que a gente consiga Alguma coisa, né? E essas portas aqui Que a gente nunca consegue acessar Não, peraí Vamos abrir aqui Tá Legal Pelo jeito aqui não tem nada, né, mano? A gente já tinha fuçado em tudo aqui também, né? Ah, esse espelho A gente não quebrou, hein, mano? Eita Meu Deus Calma aí, Dolores Esse espelho Eu não lembro de ter quebrado Tá legal Opa Onde a gente tá, mano? Tem como mudar os quadros aqui de lugar? O que que é isso aqui, hein? Por algum motivo ele não acende Ai, que beleza, né? Precisa pegar nisso com as duas mãos Para poder usar Tá Será que a gente tem que pôr em ordem aqui? A parada? Ou não? Eita, pô Tá, às vezes esses quadros aqui É mais é para enganar nós Segurar nós na Na gameplay Vamos ver É Eu lembro desses quadros aqui, hein, mano? Ó Ó, tem quadros aqui Que a gente tem que colocar aqui, ó Tá faltando alguns quadros Vamos ver o que que significa isso Vamos pegar esse Coloca aí É puzzle que não acaba mais, né, meu filho? Ó, tem um Uma reunião Duas faces Uma reunião Duas faces Pera aí Uma reunião O que eu falo é uma reunião de 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 espírito ruim Aqui, ó Um Duas faces Um Mais uma Vamos colocar mais outra face Tem mais outra aqui? Ué, parece que não tem, né? Vamos ver aqui Vamos pegar um aqui Só pra gente fazer um teste Isso Pega aí Não aconteceu nada Parece existir um padrão Mas nada nessa sala Parece ajudar Tá Parece existir um padrão mesmo Vamos ver Às vezes os quadros Que tá aqui, ó Atrás É uma dica Pra gente usar lá Ó Um, dois E a face Vamos ver Tá cheio de puzzle aqui Cês tão vendo, né, velho? Eita Pega aí a marreta Nossa, mano Pode deixar Deixa essa marreta aqui De jeito nenhum Ó Pega um desse aqui Não, pega aí, mano Isso Vamos levar ele pra cá Esse aqui qual que é? Será que é o que eu tô querendo? Não, não é o que eu tô querendo Vamos pegar isso aqui E tem uma face também, né Cadê a face? Tem algum quadro com a face aqui? Que isso aqui? Não, mas não é, né? Ah, aqui, ó Vamos ver É, não aconteceu nada E parece que realmente existe um padrão Caraca Tem puzzle pra caramba aqui, hein, velho Será que aqui tem mais? Vamos fazer o seguinte Vamos subir E explorar lá em cima Mais um cadinho Pra gente ver o que que acontece Eu não sei Tem outras áreas também Que a gente nem quebrou o espelho ainda Mas por incrível que pareça Eu não tô conseguindo Decifrar esses códigos, mano Tipo, a gente não tem Nenhuma dica Nada específico Pra Pra ajudar a gente com isso É uma grande bosta, né? Mas vamos lá Uma lampadazinha Deixa eu ver aqui Eita Desligamos o rádio Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tinha um espelho aqui dentro? Não tinha? Eita Tá trancada Ah, tá trancada também, velho Tá tudo trancada Meu Deus, galera Que merda Vamos puxar o isqueiro aqui já, hein, pai Puxa o isqueiro aí, meu filho O negócio vai ficar doido Ai, meu Deus George George? George? Credo, velho George Será que é a Dolores Chamando o filho dela, mano? Eita, pô O isqueiro não acende De meu irmão Calma aí, Dolores Vem aqui, George Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Caraca, mano Não entendi Eu me lembro Ai, meu Deus Que isso Nos pratos Tava desenhado Rostos, né, mano Pode acontecer de Os três relógios Ó, ó Ó, e nenhum Vamos usar o Tá Ó, tem um espiro aqui também Relógio que é que horas 3,3 e 3,33 É, 3,33 É, 3,33, né, mano Eu acho que a gente vai ter que fazer isso Usar aqueles relógios Vai pôr tudo 3,33, tá Vai ter que ser, mano O relógio da casa inteira é 3,33 Tá ligado? Então provavelmente a gente consegue alguma coisa Ela tá atrás de mim, mano Que juíza, mano Ó lá A lazarenta Ei, Dolores Vou acabar com a sua raça ainda, minha filha Caraca, velho Pelo menos a gente tá descobrindo novas áreas, tá Tamo avançando um cadinho no jogo Vamos Vamos ver o que a gente faz aqui Ixi, mano Olha isso aqui, velho Tanto de Gente morta aqui dentro, mano Doideira Opa O que que é isso aqui? Você encontrou um poema assustador A mergulhar num sonho eterno Uma lua de duas faces com visão turva Deita-se inocentemente junto a sua sombra culpada Uhum 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 Tá bom Ih, tem vela aqui Tem mais vela aqui Tá, é E aí, mano Não tem como Deixa eu ver aqui A gente pode Colocar aqui Tem mais alguma comprimida aqui? Ah, tem mais uma Dá pra gente tomar E isqueira a gente já tem dois, né Acho que já tá Já tá fera, já Deixa os comprimidos aqui, mano Ah, dá pra gente acender, ó Deixa eu ver Isso Acende uma velinha aí, meu filho Eu quero dar uma explorada aqui primeiro Pra ver se a gente não encontra nada A não ser que essa lasa Que isso, mano Não, peraí A não ser que essa lazarenta Começa a vir pra esse lado de cá, né Aí já vai ter que picar a mula Vai ter que vazar Meu filho O negócio tá ficando cabuloso Cada vez mais Mas é muito Que isso, velho Interagiu O desenho parece retratar uma lua Ah, que da hora, ó O desenho parece retratar um olho Ó Legal, hein A gente tinha dado uma olhada nisso aqui, ó Uma borboleta Tem mais algum pra cá? Nenhum pra cá, né Opa, uma caveira Uma caveira humana Então tá, ó Caveira, borboleta Lua e olho Não sei necessariamente O que a gente vai usar nisso, não Mas Vamos continuar Mais um puzzle Meu Deus do céu Quantos puzzles tem aqui, velho? Opa Pegamos uma ferramenta aqui, mano O que é isso aqui? Encontrou uma manivela mecânica Aí sim, mano A gente encontrou uma manivela Então a gente Vai poder usar a parada nela Tem algum desenho aqui? De alguma coisa? De algum significado? Sei lá Qualquer coisa, né Mas não, não tem não Vamos fazer o seguinte, ó Vamos usar Pra gente ver O que vai dar O que é isso aqui? Por que que deu a interação? A manivela desapareceu Ah, tá Então vamos usar, né Tá A gente vai ter que levantar Claridade tudo lá de baixo Vamos usar, vamos Abre Claridade de tudo lá Só pra ver o que dá Só pra ver o que dá Ah, não quer? O mecanismo está variado Ah, esse aqui eu acho que é o principal, né Esse aqui já deu certo, então Eita Eita Você não pode usar aqui Como assim, mano? Ah, tá Ele está até bugando já Ele tem mais um aqui Que não acendeu, né E realmente parece Que vai ser um outro puzzle mesmo Apesar de que nenhum desses aqui Tem algum desenho, né Mano Mostrando Uma lua Alguma coisa aqui Vamos descer lá Pra ver Eu acho Que a gente vai ter que Organizar essa claridade aqui Pra iluminar só Os que estão com os desenhos Provavelmente A não ser que já iluminou Todos os que estão com o desenho, né Olha lá Acho que todos Os que estão com o desenho O desenho não parece retratar nada concreto Tá Ó, esse está com o desenho Esse também está com o desenho Esse aqui também Tá vendo a claridade? Está pegando em todos Que está com o desenho O bilhete Que a gente tinha pegado O que que fala mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos examinar ele de novo Vamos examinar a parada Pra ver o que que dá Não, mas guardou Pega aí o negócio Ó, a mergulhar não sonho eterno Uma lua de duas faces Com visão turva Deita-se inocentemente Junto a sua sombra culpada Não faço a mínima ideia, né Mas Vamos lá Dá pra trocar alguma coisa aqui O desenho parece retratar uma lua Tá Como é que é? Dá pra Mexer alguma coisa Não, não dá, né? Tá Fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Desenho de lua A visão Será que a gente tem que iluminar Só a lua E a visão? Provavelmente sim, né? Ó, o do meio do fundo E o da direita A gente deixa aceso O resto a gente apaga O do meio aqui, ó E o da direita É Aqui a gente não vai poder usar, né? Como é que tava escrito Deixa eu ver aqui Tem que examinar Um milhão de vezes Até a gente descobrir Deita-se inocentemente Junto a sua sombra culpada Tá Beleza Vamos fazer isso, então Vamos fazer esse teste Pra ver Esse puzzle aqui é bem chatinho, né? Mano Os puzzles da Dolores Eles são Eles são complexos Vamos ver, sei lá Pra ver se rola alguma coisa Um olho E a lua Caraca O que faremos, hein, galera? Acho que é bom a gente subir E dar uma olhada Pra ver se tem mais espelho Pra quebrar E a gente tentar Achar mais alguma coisa Mas tudo isso aqui Vocês estão percebendo, né? Apesar de que aqui Não vai ter nem como subir mais, ó Isso aqui Ou a gente resolve Ou a gente resolve Brinca Pra você ver Vocês estão vendo Que já não tem como, né? Então, nós vamos ter que tentar Vamos ter que Organizar a parada Pra dar certo Ó, parece que abriu uma porta Vocês ouviu? Vocês escutaram? Abriu uma porta, mano Vamos descer lá Pra ver É, não abriu, não Não abriu nenhuma porta, né, meu filho? Ah, de sacanagem Isso aqui é o quê? Nada em concreto Vamos Apesar de que? Quer ver? Vamos fazer o seguinte Tem um monte de vela aqui, né? Falar a verdade, né? E não dá pra gente Pôr em lugar nenhum, né? Pra iluminar mais, né? Bom Uhum Vamos lá O problema é que nenhuma Oferece Oferece algum tipo de desenho O problema é que não é que nem 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 Eu acho que a gente vai É bom a gente acender tudo E ir apagando Ver que filha Porque esse puzzle aqui é chato Caralho Eu tô tentando entender até agora Não é possível que eu tô morgando desse tanto E o gravador tá aqui Ah galera Tô vacilando Presta atenção Vamos ler de novo que vocês vão ver Ali tá escrito Uma lua De duas faces Lua de duas faces Visão turva E sombra culpada Então Essas três coisas que a gente tem que deixar aceso Provavelmente Agora sim Ó Vamos apagar Vamos descer lá pra ver qual que é a visão A sombra culpada Mas vai ser a visão turva A lua culpada É A visão turva A sombra da lua Né O que que é isso aqui Pode ser alguma dessas coisas Que a gente não tá conseguindo Pode ser essa Nada concreto Vocês viram Só mostrar pra vocês verem Sombra culpada Então vamos acender A visão turva A visão A lua Provavelmente vai ser o da esquerda Ou O primeiro lá de trás Ou Esse do meio Ou o último lá de trás também Né Vamos ver Vamos lá Vamos apagar tudo Certo Agora vai dar certo Certeza Tem que dar Não é possível Pior que esse carinha nosso Não corre Dá até agonia Essa aqui é a lua E essa aqui é a visão Apaga isso Vai Lua Visão E Eu acho que a gente vai Ter que mudar Só esse no meio agora Tá Ó Vocês viram que aqui não deu certo Beleza Esse não deu certo Vamos ver esse aqui agora Esse também não deu certo Não causou nada Vamos ver esse último aqui Não causou nada também né Provavelmente vai fazer um barulho De alguma coisa Ou a sombra culpada é essa Não Não é essa Mas a visão Na lua Ela vai deixar ativa Ó Conseguimos A sombra culpada É a do canto Deu uma leve cutscene ali A sombra culpada É a do canto direito Tá vendo Tem que prestar atenção Tem que prestar atenção Nos puzzles Nos desenhos Que aparecem Nas coisas e tudo Senão a gente Ó Deu certo Bora lá Descer Caraca Peraí Vamos Agora já não tem utilidade Tá Então Vamos jogar aí fora Mas que da hora A gente conseguiu Passar Um puzzle Já Opa 3 e 33 Esses relógios É desse jeito Eternamente né Que isso aqui A ver se tem alguma coisa Não tem nada Abre aí Ah conseguimos Tá mas esses Esses Poesas parece que Não virou nada né Ai meu Deus do céu O que que é isso Será que é essa Ela arrumando o coco Na parede de novo Deixa eu ver Interagir Ah mano Que isso Provavelmente não é uma Boa altura Pra explorar Dessa forma Ah não é uma Boa altura Então Ah tá lá Batendo coco Na parede Lá de novo Retardado Tá Que isso A marreta A marreta Sempre buga Aqui dentro Olha ela ali Bom galera É o seguinte A gente conseguiu Passar de um puzzle Achei bom Pra caramba A gente pode Fazer a questão Do relógio Lá agora Que Obviamente Vai dar certo Que é 3 e 33 Tem tudo quanto é lugar Tem todos os lugares Que é 3 e 33 Então a gente Ó Velhinha flutuando Aqui mano A gente pode Conseguir Resolver isso aí Tá Eita Tudo escuro Mas ficou escurão De novo Caraca Ficou escurão De novo Tudo Tá de sacanagem Acende tudo aí Vamos voltar No relógio Aí a gente Dá um jeito Vamos ver Se a gente Tem algum item Importante Aqui no armário Acredito Que não Vai ter Mais nada Importante Ó Tem um espelho Aqui mano Caraca Que top Não sabe Que tinha um espelho Aqui não Vamos ver E esse não quebra Que isso Maná Por algum motivo Não acende Meu Deus Vai dar merda Galera De novo Só porque A gente tá querendo Quebrar o espelho Aqui meu irmão Tá E aí Ai meu Deus A porta tá abrindo Meu irmão Eu acho que não vai morrer Véi A mesma coisa Tá perto demais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Galera Será que é Dolores Pô Fica quieto Nem vou mexer Meu irmão Olha ali a mão Dela Meu irmão Ai meu Deus Ai meu Deus Dolores Cai fora Parça Sai daqui Sai daqui Eu não vou Com você Ah agora Fudeu Meu irmão Você tá de sacanagem Comigo Como que nem Não morreu Nisso aqui Véi Galera Essas paradas Que acontecem Pode ser avanço De jornada Tá Sempre que a Dolores Aparece Ou alguma coisa Muda Pode significar Um avanço Tá Aí ó Aqui não Ai meu Deus Do céu Vamos sair daqui Né O negócio tá ficando feio Aqui Então é o seguinte Ó A gente conseguiu Avançar legal Da hora E no próximo episódio A gente continua Beleza Eu preciso Achar Aquela Ai meu Deus Ela tá colando Velho Vambora Senhor Mudou tudo aqui Tamo ferrado galera A gente vai morrer Vai morrer Mano Ela vai colar Que droga Ai velho Que isso Tem rádio aqui Mano Que bizarro Ela não pegou Nós hein Que firmeza Velho Tá A gente tem Eu preciso Dar um jeito Preciso dar um jeito De achar Essa sala Do relógio De novo Pra gente Tentar Alguma coisa Colocar as horas Pra lá certinho Que tem que ficar E a gente resolver Aquele puzzle Tá Deixa eu só ver Se eu acho Aquela sala do espelho Que lá é um outro puzzle Que a gente já pode resolver Tem uma sala Acho que é essa de cima Aqui ó Que tem um tipo Uma bússola Fora da janela Que a gente não conseguiu Acessar aquela hora E é aqui mesmo Eu não sei O que necessariamente A gente vai precisar Olha aí Tá vendo Tem uma bússola ali A gente precisa Ter uma ferramenta certa Pra abrir isso Ai meus filhos Então é isso Eu não vou ficando por aqui Tá No próximo episódio A gente continua Um grande abraço Tudo de bom sempre Valeu Falou Falou Tchau